Olá pessoal, Aline Silveira falando, então eu vim gravar o vídeo hoje para vocês, para a gente falar um pouquinho, refletir um pouco a respeito de algumas coisas ligadas ao axis, ligadas à física quântica. Então antes de começar, vou pedir para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, caso curtam, curtam, dê um joinha aí no vídeo, para que o canal possa crescer e esse conteúdo ir para mais pessoas. Então vamos lá, reflexão. Faz um tempo em que eu gosto muito de falar de coisas com o qual eu vivo, não somente na teoria que eu estudo, porque a partir do momento que você vivencia aquilo, te traz mais respaldo para falar sobre o assunto. Então, que nem o axis, as ferramentas, se eu venho aqui e falo para vocês somente a respeito disso e não utilizo, como é que eu vou conseguir passar e ser contribuição para vocês, assim como vocês poderiam fazer na troca comigo e serem contribuição para mim. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o efeito Zenon da física quântica. Quando a gente está lá, que nem estou estudando o axis, estou fazendo as perguntas, estou no interessante ponto de vista, porém, eu não largo a mão do meu controle, eu quero controlar como aquilo vai chegar na minha vida. E aí você chega e fala ali, mas não acontece nada na minha vida, estou fazendo tudo, estou perguntando, estou usando as ferramentas e nada acontece. Pelo contrário, de repente entra um caos, tudo se transforma e da forma com o qual eu não gostaria que tivesse acontecido. Então, é assim, quando a gente tem que estar no equilíbrio, no meu interessante ponto de vista, a partir do momento que a gente está com excesso, a gente está com falta, a gente está em desequilíbrio. A partir do momento em que a gente está ali no meio, o caminho do meio é o caminho, ali é que a gente conecta com o universo e a gente consegue receber, estar aberto a receber. Porque a partir do momento em que eu estou bitolado em algo, eu quero, escolho muito algo, né, porque quero dar o sinal de falta. Então, eu escolho algo, mas eu fico bitolado, eu fico pensando naquilo o tempo todo, eu estou obsessiva, eu estou no controle, eu estou projetando, eu estou criando expectativa. Olha quanta barreira você está criando entre você, o seu desejo e o universo. Vai funcionar? Aquilo vai chegar para a sua vida? Não. E o universo vai trazer situações em que coisas vão ser desmarcadas, quer dizer, você está lá no processo, está indo, de repente, desmarcou, não deu certo. Porque enquanto você não tirar a mão do controle de como aquilo tem que chegar para a sua vida, vai chegar. Ou vai chegar de uma forma totalmente diferente, que você não espera. Então, quando a gente desejar algo, quando a gente escolher, de acordo ali com as infinitas possibilidades que estão diante da nossa vida, a gente tem que ter essa consciência de, ok, estou fazendo efeito Zenão, estou bitolada naquela coisa, formando uma barreira gigante entre o meu desejo e o universo. Se eu estou, não vai acontecer. A mesma coisa falta, né? Quando eu escolho algo para minha vida, escolhi, mentalizei, porém, eu falo, deixa a vida me levar. Ah, vou ficar aqui na cama, sentada, assistindo vídeo. Se você não vai lá, você não faz a pergunta, se abre, opa, tem uma ideia criativa aqui, vamos fazer isso. Você não está aberto a receber. Se você tem uma ideia criativa, aí você deixa para honrar. Então, você não está alinhado com aquilo que você escolhe. Será que você escolhe isso verdadeiramente? De coração? Ou é uma escolha de uma outra pessoa que você comprou como sua? Pode ser, não pode? A gente compra tanta ideia, que geralmente quando a gente quer escolher algo, algo está ali acontecendo na nossa vida, o que acontece? A gente vai lá e pergunta para o outro, para um amigo, para um familiar. Ai, o que eu faço? Você tem que perguntar para si mesmo. A única pessoa que sabe a resposta é você, não é o outro. A resposta está aqui, respira, sente leve, faz a pergunta. Se eu escolher isso para a minha vida hoje, como é que vai estar a minha vida daqui a 5, 10, 20, 100 anos? Leva para o 100 porque a mente trava na hora. A gente não quer a mente, a gente quer o sentir, o saber interno nosso. Como é que vai estar? Respira, sente. Está leve? Então vai. Está pesado? Vai não. Vai não, que alguma coisa vai acontecer. Então, é essa a mensagem que eu gostaria de passar, né? Estejam perceptíveis, estejam abertos nessa semana. Percebeu que está bitolado? Para tudo. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Fica falando, porque tudo aquilo que é leve para a gente, quando a gente usa o interessante ponto de vista, fica mais leve. Porque aquilo está conectado com o nosso saber. A partir do momento em que eu uso o interessante ponto de vista, eu sinto aquele peso e aquela energia vai se dissipando quando a gente usa essa ferramenta. Porque é só o interessante ponto de vista. Você não vai lá focar naquele ponto de vista. Não é bitolar naquilo. Falo bitolagem porque realmente a gente fica o tempo todo pensando. O tempo todo pensando. Aí cria ansiedade, cria síndrome do pânico. E a gente vai criando um monte de coisa. A gente vai captando essas coisas do externo para a nossa vida, que muitas vezes não é nossa. Como eu já falei em outros vídeos, 98% daquilo que a gente pensa, a gente sente, não é nosso. A gente capta. O corpo, ele traz a consciência daquilo que está ao nosso redor. das pessoas com as quais a gente tem afinidade, a gente se conecta. Então, a gente tem que orar e vigiar. Está perceptível o tempo todo. E é isso que as ferramentas trazem mais consciência. Então, hoje eu vim falar para vocês a respeito do controle. Abre mão. Escolhe, mentalize, expande aquela energia na sua vida. Mas abre mão. Ok. Estou pensando o tempo todo. Usa um interessante ponto de vista. Usa as ferramentas. Você vai ver que as coisas vão fluindo. Ou o mantra, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Toma um banho. Vai falando. Dez vezes pela manhã. Dez vezes pela noite. Traz essa energia. Facilidade. Por que eu vou ficar dificultando? Por que eu vou ficar travando, criando barreiras entre aquilo que eu escolho para mim e o universo? Ele está ali, 100% disponível para aquilo que eu escolho. Porque o meu ponto de vista está criando a minha realidade. Hoje. Está criando agora. Então, hoje eu estou criando o meu futuro. O que você está criando para você agora? Que tipo de pensamento você está tendo? Sentimento. Que é mais forte ainda. Quando a gente escolhe algo. A gente mentaliza. Vivencia. Sente aquilo. E joga. Aí você não faz o efeito senão. Aí você fica no equilíbrio. Você não fica nesse excesso. Ou a falta, né? Tipo, ah. Tá bom, é isso que eu escolho. Você não vai com força. Você escolhe isso mesmo? Então, todos os lugares que você está projetando, que você está tentando controlar como as suas escolhas vão chegar para a sua vida. Você está criando barreiras entre aquilo que você escolhe e o universo. Nós vamos destruir, descriar isso tudo. Vezes, Deus e Lhé. Sim. Pode, poca em tudo isso, né? Vamos limpar, dissipar toda a expectativa, todas as projeções que você está tendo em relação a algo ou outra pessoa. Controle, julgamentos, tudo que trava a sua vida. Você permite destruir, descriar isso tudo? Agora? Vezes, Deus e Lhé. Sim. Então, pode, poca em tudo isso. Vamos limpar isso tudo. Vamos abrir espaço para que a gente possa receber aquilo que a gente verdadeiramente escolhe. Para a gente acessar as infinitas possibilidades. Então, nessa semana, vamos estar mais perceptivos, mais abertos, mais conscientes. A partir do momento que você percebe que você está em excesso ou falta, que você está travando ou coisas estão acontecendo, na verdade, que não estão acontecendo, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Qual a consciência que eu preciso ter diante dessa dificuldade? Porque toda dificuldade, todo desafio é uma oportunidade de aprendizado. O que eu preciso aprender com isso? E você vai recebendo as consciências e você vai mudando. Peraí, está bitolada, está no excesso. O universo vai te respondendo. Quando você estiver nisso, você não vai receber. Ok? Então, vamos estar mais conscientes, vamos estar mais perceptíveis para que a gente possa acessar aquilo que a gente verdadeiramente escolhe. Para vocês chegarem aqui e falarem Aline, está funcionando. Não, Aline, não está rolando. Aí, a gente tem que perceber onde que a gente está criando, qual o ponto de vista que a gente está tendo, que está criando essa realidade. Porque tudo acontece por nossa responsabilidade. Nós criamos tudo. Então, tenta ter a consciência. Tenta não. Não tem que tentar não. Tem que conseguir ter as consciências. Esteja aberto. Façam as perguntas. Utilizem as ferramentas, mas estejam abertos a perceber. Estou no equilíbrio. Estou aberto. Estou criando barreira. Onde eu estou? Na minha linha. das minhas escolhas. Pessoal, espero que este vídeo tenha sido contribuição para vocês. Assim como foi para mim, porque estar aqui falando, refletindo a respeito disso é muito bom. curtam, caso vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com seus amigos. Caso não tenham se inscrito, se inscrevam. Cione ali o sininho para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. E que tenhamos uma excelente semana. Com muita consciência. Gratidão. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho